São tradicionais apoiantes do Shinawatra no poder, mas desta vez os produtores de arroz colocaram-se ao lado da oposição na Tailândia. Centenas de agricultores desceram até Bangkok para exigir o dinheiro que lhes é devido no quadro de um polémico programa de subsídios à produção de arroz que os críticos apontam como mais um exemplo da corrupção no país.